. Vamos atender a mais uma ligação no programa do Bingo. Alô? Pode falar. Bingo, vai tomar no cu. Não, 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 amiguinho. Eu tomo no copo, que é mais limpinho. Bom, agora sim, em casa, aí, o papai e a mamãe tomam de um jeito diferente, aí já não é assunto pro palhaço, né? Igual o palhaço, ele é mais engraçado. É o palhaço mais legal do universo. Cinco, quatro, três, dois, um. Como você bingo? Quem aqui quer brincar comigo? Isso não é bingo. Bingo! Não é você que disse que a gente sempre tem que estar embaixo de forma forte? Big lights for a big star. Onde a gente vai? Surpresa. Até a audiência tá subindo, tem que ter tesão. Eu também entrei nos anos 80. Essa é a grande chance da minha vida, você não vai estragar. Eu não sei se eu acredito em você. Essa é a novela das oito, rapaz, não é bolinho, não. Eu, Jô, o Bingo. Estamos em segundo lugar. Vamos ser primeiro. O Bingo fez sucesso, o Bingo tá feliz. Então não pergunte ao Bingo onde ele mete esse nariz.